É garotada Saiu a farm gerada demo Do Final Fantasy 7 Rebirth Toda vez que eu falo o nome Desse jogo vou lembrar de Angra Então Vamos hoje testar, acabou de ter o evento Do qual eu não assisti, então não preciso me dar detalhes Porque parece que a galera está reclamando que teve spoiler Pra caralho Mas hoje A demo, cara, a demo eu não vou conseguir deixar de jogar Não, gente, desculpa É foda Mas lembrando que tem série do Final Fantasy 7 Remake No canal Lembrando só, tá É a primeira vez de eu ir jogando Final Fantasy 7, né, tipo com o Remake Então agora também, né A continuação é a primeira vez Então segura aí Segura aí A queda de um herói Em Nibelheim A história até então Pô, isso aqui parece legal, porque Ainda bem que eu coloquei aqui Oh my god Mano Ah, ufa Tem uma parada de separada Que eu falei Oxe, cadê? Nossa, francês e alemão? Gráficos Desempenho Tomara que rode a 60 Mas não seja que nem o O O 16 lá Que, pô, tinha o maior desempenho Mas Vamos lá Quando há tão muito A contar Mano Será que o story até agora É só Inglês? Ou pode ser só a narração? Oh my god A gente A gente tem que exetar o jogo? Porra, não faz sentido É, tá Tá Vamos lá, gente Ah, deixa eu conferir, né Conferir Japonês É, quer dizer, tá Mesmo, gente Mas só a narração em inglês Acho que é de boa, né Acredito no chat Acredito no chat Tudo O que você vai falar O que você vai falar O que você vai falar Caraca, velho Entretito no chat Dover É himans Não Porque É um Eles São Ele Né O que é que eu sou o que eu sou? Ah, vai ter spoiler do primeiro, tá gente? A primeira parte. Por isso, o seu poder foi necessário. Os Clouds, a Ares, irão fugir para a Ares. Eu também se encontrei com a Ares e a Ares. Cachofão, então, é o Red, né? O que é isso? 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 Onde está o lugar? Nibruheim. O quê? Nibruheim é o meu lugar? Opa! O que é isso? Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Clado, eu vou me deixar. Se você sofre, eu não vou. Eu não lembro nada do gameplay. Apesar que só tem duas coisas pra gente fazer ali. Caralho, velho. O que é isso? 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 Cara, a ceninha da Tifa aí com ele Teve mesmo no jogo Ou eu vim em algum outro lugar Mas, tipo assim, teve cena de já Aqui, né, nessa caixa d'água, né Caraca, mano, acho que vou ter que jogar O remake, velho Nossa São lembranças vagas Assim, né Porque tem Eu lembro que eu Eu achei o Advent Children, tá ligado Acho que, não sei se tem a ver Se eles vieram aqui A única coisa que eu lembro do Advent Children, velho É que teve uma luta muito épica no final, velho Mas não lembro de mais nada Ainda bem, porque é tipo Meio continuação, né, aquele filme Mas eu não lembro nada, velho Eu achei que era criança, tá ligado Mas eu lembro de ficar Nossa, ter achado muito foda Acho que tinha sido a animação até então Mais foda que eu tinha visto na minha vida, velho Não sei se hoje tá extremamente datado Eu acho que é um HD Monstero, RC Eu acho que é o HD Monstero, segurança! Eu acho que é muito ruim Eu acho que é um HD Eu acho que é um HD Não sei se não Não sei se não Não sei se não É um HD O HD Você é um HD Eu sou o Zan, e eu vou te ensinar com os pais, e eu vou te ensinar a todos os dias, e eu vou te ensinar a todos os dias, e eu vou te ensinar, e eu vou te ensinar. Vê-lo! Vê-lo! Você também não será um irmão? Não... Você tem um irmão de um irmão que tem um irmão que tem? Você não é? 128! 18 anos! Eu sou uma pessoa que me chamou de Tifa. Você sabe, Tifa? Você tem que ter sensação. Você vai ser mais forte. É mesmo? É mesmo? Você não tem que ver a cloud. O que é que eu não estou na casa? É 5 anos, né? Eu vou mostrar pra você o que eu estou fazendo. Se você me ajudar, me dê alguma coisa. Eu tenho que descansar então. Eu não sabia que eu não estava na casa. Ente? Tchau, tchau. Não tem medo, não tem medo. Na verdade, eu também. Por que? Tifa, você está驚indo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Esse ataque segurando o botão aqui é muito top, velho. Ih, queburou! É verdade, velho. Usar relâmpago, caraca. Teve demo, né, do Final Fantasy remake, né. Olha, a galera ficou enchendo o saco mesmo com esse bagulho de relâmpago, velho. Nossa Senhora. Tinha esquecido já dessa desgraça. Ahn, para de fixar, tá. Oh! Deixa eu acertar esse sapado aqui. Olha o Gucci! Caraca! O bicho passou voando muito rápido do meu lado aqui. O que é isso? Cara, eu estou de boa, né, em questão de life, né, mano. Devorou! Vamos! Testar o modo... Justiceiro. Caraca, olha isso! Ok. Lascou, velho. Olha isso. Vou soltar uma magia, velho, que eu não soltei nenhuma agora. Não tenho o raio. Narrador, obrigado pelo sub, velho. Tamo junto. Caraca, velho. Parece que ele quer fazer algum corte na régua no bicho ali, velho. Na moral. Ops. Ops. Vamos lá. A parte é muito mais largo. Você vai se olhar logo. Tem muitos monstros que esperam. Se você se derrubar, vai ser um pouco mais rápido. Então, eu vou lá e vou guardar os monstros. Tudo bem, tudo bem. Mas como que ele vai na frente sem a guia? Acesse matérias e equipamentos no menu principal para equipar matérias em armas e armaduras. Equipe a matéria que o Claudio recebeu nessa missão. Deu tutorial de matérias? Fora, né? Não lembro nada. Você já pode equipar matérias em suas armas e armaduras. Abra o menu. Tempo que tava fazendo umas combinações bem doidas, né? Partilhando... Equipe a matéria em qualquer espaço aberto de sua arma. Matéria equipada dá acesso a novas magias e habilidades e algumas também melhoram atributos. Experimente diferentes combinações e descubra o que funciona melhor pra você e seu grupo. Matérias equipadas ganham pontos de habilidade. PH. Olha o PH. A cada combate com PH suficiente, a matéria é aprimorada. Melhorando os efeitos e a potência da energia dela. Vamos usar a matéria de fogo como exemplo. Permite usar a flor... Ou seja, quanto mais usar, mais forte vai ficar. Durante a luta pode alternar entre o modo equilibrado, soldado e o modo justiceiro, focado em ataques mais potentes. É, então já tinha trocado já. Se move mais devagar, mas o quadrado executa ataques mais poderosos que o normal. Para isso, o Klawi realiza um contra-ataque sempre que se defende de um ataque corpo a corpo. Contudo, ele não pode se defender de ataques à distância ou magias. Quando você se esquiva de tais ataques, volta ao modo soldado. Verdade, dá um contra-ataque mesmo. Mas esse aqui ele já tinha, né? Peraí. Rapaz. Foda. Pesado. Pesado. Porque a gente tá com essa skin, né? Da espada do Claudinho lá no Fireman 16 também, né, cara? Que top. Cara, agora que eu vi que minha vida tá por um fio ali, velho. Será que não dá pra usar item agora? Ou sem PTA. Ferrou. Oxi. Tá. Usa poção e... Então, né? Tem a magia, né? Mas eu vou usar... Tem mega poção. Tá de boa. Mas eu vou usar item agora. Ai, ai. Ai, caralho. Tirei o bagulho, velho. Não deu pra ver qual que é a fraqueza do bicho. Caraca, mano Os bichos tão me arregaçando aqui Eu tô sem BTA, fodeu Não, cara Não vou morrer no tutorial aqui do jogo, né, véi Vou aproveitar até Usar uma parada aqui, ó Que é a magia de cura pra ver como que é Top Caraca, véi Pera aí, gente, calma Vou concentrar aqui, vou concentrar Vamos entrar aqui, que senão a gente tá ferrado Pô, deixa eu usar o bagulho, véi Quebrou Opa Limit break É o mesmo ainda Que é, tipo... Isso aqui é um pouco antes, né, antes da história lá mesmo Qual o melhor vilão pra você dos Final Fantasy? O Drop Frame, ó Tô zoando Acho que, né Sei lá O mais icônico mesmo ainda é o Cephal, né, véi Bem que eu não joguei todos, né Não joguei todos, mas Não tem como não O bicho é foda mesmo O 15 também era um desgraçado, né, véi Ah, por quê? Ponte destruída Procina de locais marcados Para realizar a ação aí De acordo com o contexto Vamos passar por espaço apertado Ou subir escadas Um, dois, dois, três Tchau, tchau. Esse déjà vu bem a hora que ele entra num lugar assim é foda né cara, será que já esteja aqui mesmo? Ai ai, e aí King? Obrigado pelo exubi. Matéria de nível 1, quer dizer uma estrela. Ah, que susto. Achei que ele tava fazendo outra coisa com a mão ali ó, balançando desse jeito. Que porra é essa velho? Foda não poder usar item que não tem BTA, é só pegar o item e usar. Tô ferrado. Rapaz. Droga velho, acabou de ser essa droga aí velho, eu vou morrer. Tem uma super poção aqui. Ponto fraco, efeito adverso, foguito, causo dano suficiente para deixar sob pressão sem menos ataque. Caralho mano, o soundtrack é foda demais como sempre né gente, pelo amor de Deus. Caralho, eu acho que eu tô um pouco ferrado velho, tipo muito. Foda que se eu tacar o fogo aqui, eu vou ficar, não vou poder curar né. Ah, já morreu. Achei fácil. Deixa eu usar item fora da batalha aqui né gente. Que aí pode né. Caralho, foi gostoso né, é muito foda mano. Quando você acerta o ponto fraco e dá o atordoamento. Gostoso demais desse a mão. A pior que agora eu lembrei de uma coisa, era esse jogo aqui que a esquiva era um pouco difícil. Que aí teve até a... Nasceu o Machiro Deus da Esquiva. Foi nesse... Foi no Final Fantasy Remake né. Que no 16 era bem fácil cara. Mas no 7 Remake eu lembro que não era tão fácil. Aí nasceu o Machiro Deus da Esquiva. Que mandou lá que... Pô mano, é só esquivar velho. O que que diabo é por causa disso? Você ganhou um aspirador de Macho velho. Use o purificador conectado a essa unidade de processamento Macho. Tá, mas... Acho que já mix... Deu uma puta esticada no bagulho aqui ó. Não presta atenção o que que eles falam. Mas não presta atenção o que que eles falam. Ok... Mas vai. Vai embora. Achei que estava no limite já. Pega embora... Pega embora. Achei que o fio não dava, que teria que desconectar dali para conectar em outro lugar. Boa corinha para nós. Eu não sei se está exatamente a 60 FPS, mas pelo menos está acima de uns 45. Acho que abaixo de 45 começa a notar bastante, né? Mas está aí, não parece, cara? Ao contrário do Final Fantasy XVI, estranha? Final Fantasy XVI, quando se colocava no modo desempenho lá, sentia, né? Dropava bastante, velho. Ah, é tanto que até fixei lá em 30 mesmo, né? Modo gráfico lá. Porque, cara, acho que o pior que 30 FPS é quando fica oscilando muito, velho. Aí, cara, é melhor travar nos 30 mesmo, porque, porra... Quando fica oscilando, dá até dor de cabeça, cara. É muito ruim, velho. É. Caralho, mano. Oh! Vocês teriam coragem de ir nessa ponte? Ai, é. Mas 30 ainda está de boa. O povo que é fraco, men. Cara, não. 30 é muito ruim. Mas, assim... Não tem opção, né? Fazer o quê? Tá maluco. 5. 5. 5. 10. 11. 13. 13. Ah! Caralho, a correntinha parece muito forte, os caras de boa e preto, ai ai. Ele vai ficar bem pouco, confia. Ele vai ficar bem. O que é isso? O que é isso? Eu também estou à frente. Eu vou mostrar para você. Bem... Bem... Tem uma matéria nos esperando aqui. Ah, um banquinho. Gente, eu ponto de descanso, durma, locais, hospedais para recuperar PV e PM totalmente. Matéria de PV. Tem um jeito só eu. Descansei, né? A galera ficou aí, esperando em pé. Caramba. Troca... Eita! Rapaz, vai dar para jogar com o homem mesmo. Troca de personagem durante o combate pode trazer vantagens, dependendo da situação. Também é possível continuar controlando o mesmo personagem e enviar comandos aos aliados. Use para trocar o personagem L2 e L2 para enviar comandos. Você também pode trocar o personagem quanto defende. Aperte quadrado para atacar de perto com a Massamune. Segure o botão para executar um ataque à distância. Após alguns ataques, você pode usar a triângulo para executar finalizadores poderosos, como perfuração ou dança com espadas. Enche a barra de limite especial. Aperte R1 para ativar a postura de retaliação. Depois... Cara, a gente não tinha jogado com ele? Aonde que a gente jogou com ele? Era tipo naquelas missões especiais do remake? A gente chegou a jogar com ele, não foi? Ou eu estou maluco demais? Não, no início da... Porra, Mario! Estou falando em outro. Vem, eu vou me dar. Vem, eu vou me dar. Ah, cara, e aí é foda. Cadê? Como que é? Dança em dupla. Parada. No Crysis' Square? Você jogou com ele? E aí? Você já é o líder atual do grupo, com isso você o controla no início do combate. Para mudar o líder do grupo, acesse a seção ajuste de combate no menu principal. Selecione um personagem e aperte o triângulo para designá-lo como novo líder. Tá bom, deixa ele, vamos aproveitar. Acho que ele não vai ser por muito tempo. Mas gente, aguenta um pouquinho, rapidão. Tá, voltamos de volta. Nossa, agora que eu vi que ele já está no nível 40 aqui, né? Bravo. Caralho, a gente vai estar passando mal ali, velho. Então, vamos lá. O que mais dá para a gente fazer? O que eu tinha falado? Ai, caralho. Ai, tem as habilidades dele, né? Que eu não vi ainda. Eu nem para ver nada, porque já foi o bicho. Eu tenho um slot sobrando aqui, velho. Já que eu tenho. Aumenta em 1 o nível da matéria vinculada. Aí melhoraria a cura ali, né? Eu acho que ele já tem. O que mais aqui? Tem tal PV? Resistência, fraqueza e descrença. Cadê? Ah, de cura está ali. Isso aqui é de gelo. É de análise. Vou colocar aqui para aumentar a nevasca, então. Caralho de PV. É como se a gente tivesse muita opção agora, né? Opa. E aí? 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 Ah... Isso é o marco do marco. É muito bonito. Mas se usar o marco do marco, você não vai perder esse marco. Quem é que você está falando assim? Pai. E o senhor também está falando. Associação é grande. O marco é infinito, certo? É o marco do marco. O marco é o marco do marco. Se você está fazendo o marco do marco, você pode fazer o tempo que a gente faz? Por que o marco tem uma forma? Você é realmente um soldier? Por isso, você deve ser um corpo sobre o marco? No material, há conhecimento diferentes armados, e ele vai ter o corpo de fortaleza para o corpo, que eles mandam a amostra de alas. E o corpo por que eles podem se encontrar, para a equipe de alas, ele vai ter que ser um corpo. Então... O poder... É um corpo estranho. Como eu quero fazer, hoje? Ele seria muito feliz. Você não seja tão difícil, nem que eu perguntei ao mesmo tempo. Você pode fazer isso até. Você pode falar do que você não vai fazer. Quem é isso? É o que você quer dizer. Eu tenho o povo de uma bouleça. Eu tenho a ser uma pessoa própria. E você deve ter problemas muito, muito gratificante. Você vai ter que fazer nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 pontos fracos ventinho tem algum ventinho aqui já que nem vai dar pra ver nossa ele tem o cara é prodigio tem tudo dá pra trocar ainda né esse aéreo é o de ventinho não lembro não tem como mostrar mas eu chutaria aqui sim é né rapaz inimigos atordados fiquem indefesos e sofrem mais dano use habilidades exclusivas e um adversário atordado para encher sua barra de BTA espetada muito bom vai ficando só pó nossa isso aqui quase não enche nada os caras estão leve muito alto deixa eu usar a cura aqui será que será que tá bom é curinha curinha pelo menos olha que gasta a PM mas a gente recupera depois será que a cura do Sephora é mais forte bom vambora a cura tá tensa mas aqui os caras já estão levelzinhos vão ao qual é a Pika a cura tellia mas vai ficar não vai ficar aqui Ultima tem que ver se você está não pode já dor e você está no espetado e Troca nele! Troca nele! Quer dizer, não sei se dá pra andar com ele! Agora, agora me pegou! Mas tipo assim, se eu trocar o líder aqui, tipo... Pra começar com o Claudinho, tá aí? É, se dá pra colocar... Nossa! Ele já vem com um monte de matéria ali, né? Entendi, pô! Ah, dá pra trocar aqui as paradas, né, velho? Das skills também! Não tem nenhuma sobrando ali, parece? Deixou uma matéria! Ah, tá de boa! Lembrando que isso aqui é uma demo, né? Então... Precisa pegar tudo minuciosamente aqui... Tô vendo daqui, ó... E aí... E aí... E aí... O carro está com 20% de tempo... Parece que... O cabo não é longo bastante, procure outro caminho... Olha lá... Olha lá... Dessa vez teve problema com o cabo mesmo... É... E aí... E aí... E aí... Não, 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 não. Trinta minutos e o flashback termina no PS1. Caraca. Tá bom que dá pra gente recuperar aqui. O remake todo, né, do primeira parte lá, falava que era uma parte super rápida no original também, né? Os caras expandiram demais o jogo, né? Pô, isso é bom demais, né? E aí, rapaz, que agora veio o bolso. É agora, hein, gente. Nossa senhora! Olha a música, véi. Ah, caralho, aí é foda, mano. Foda demais, véi. Guardião da matéria. Nossa senhora, cara. Agora, vou ficar doido. Inimigos com partes que podem servir de alvo pra você. Destrói as partes para deixar o adversário sob pressão e impedir que eles usam habilidades poderosas. Tipo... Caralho, realmente não consigo desear nesse jogo. O que é que é isso? Não, não consigo desear. Não, não consigo desear. O que é isso? É. Não consigo desear. Só dá pra... Trocar entre o corpo alí e a... Essa pata. É. Portou? Muito bom Claudinho Ah, o Claudinho tá sem BTA, velho Ah, ele tem... Ah, que ele tava imóvel, né? Caralho, ainda tá? Cadê ele, velho? Ui, ui O Cepheus não tem a... Análise, não, velho Fudeu Claudinho foi... Foi de bochecha, velho Ele tá sendo comido? Cadê ele, velho? Não sei onde ele tá, cara Ai, caralho, velho Ah, não, ele tá ali na pata, velho Agora que eu vi... Caralho, velho Caramba, velho O Claudinho se lascou, velho Ah, o Cepheus não tem a... Ou Acho que o Cepheus não tem o Cepheus, né? De qualquer jeito Agora ele tá sem mesmo Ferrou, gente Ajuda o menino que tá doendo Caralho Curou demais Exam... Fica 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 Não parece bom, velho. Fogo. É o caminho. Não espere um inimigo. É a sua espada. É a sua espada. É a sua espada. É a sua espada. Que perigo gente, que perigo, estamos quase liberando o break aqui também, colocando ele sob pressão Sua barra de limite especial se enche quando você sofre dano e atordou inimigos, quando a barra fica cheia Inclusive usar limite especial, são ataques extremamente poderosos Vamos ver do Sephiroth Ué, ou não Ele correu velho, calma gente, segura Ele sentiu, ele sentiu medo Derrote a criatura bestial da montanha com ataque coordenado do Claudinho e do Sephiroth Use habilidade de sinergia hélice dupla no menu de comandos para fazer o guardião da matéria afundar no sol da caverna Vamos perto Uou Uou Eita Caralho Uau Foda Ainda vai dar pra usar aqui gente Vambora Meu Deus, quanto ataque bonito Meu Deus Meu Deus Tudo foi muito lindo Ah, dá pra usar né Eu gastei tudo meu pin Não, pera Acho que o bicho tacou alguma coisa que eu não posso usar Ah, cadê o Claudinho, mano Tá preso de novo Ai, tá preso de novo Pior que Deixa eu tentar usar uma habilidade aqui Pronto, agora eu consegui ver ele e consegui salvar o coitado Pior que Agora dá pra gente usar né Não, pera Oh, guys Ó, mas Esse bicho nem tá mais vivo, velho Uau Foda Oh, boa noite, Baran Hum 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 O que foi? Ah, é verdade. O barrito é muito top. Viva, por aqui. Não sei. Eu também vou para dentro. Eu quero ver. Não sei. Não sei. Não sei. Mas... O barrito é tipo, como se fosse a gente, né? No grupo, mais ou menos. Tipo, tentando entender toda a loucura, tá ligar? Tipo, todo mundo é muito louco. Aí ele, mano, como assim, tá ligado? É o barrito, né? Que nem ela. Inspirado. Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. É, eu não sei. É, eu não sei. É, eu não sei. É... 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 Galera, eu não sei se eu quero saber mais do jogo. Ele já tá perto de sair, tá ligado? Acho que eu vou parar por aqui. Acho que eu vou parar por aqui, velho. Que nem a demo do Yakuza lá, pô. Que eu me arrependi de ter jogado, tá ligado? A demo. Eu já meio que sabia das paradas lá, tá ligado? Não faz diferença pro seu memória. Mas, ah, tipo, no Like a Dragon lá. Acabei lembrando algumas coisas. Já sabia que quem ia entrar no grupo. Que o cara lá, no começo, não era trapaceiro. Quer dizer, era, mas não era. A gente continua. Quer dizer, daqui a pouco o jogo lança. Né? Tem um gancho absurdo. Ai, ai. Caralho, continua ou não continua, gente? Tá, gente. Livre, espontânea, pressão aqui. Eu vou continuar. Olha, tô usando. Também, eu quero ver. Vai, é. Foda, curiosidade. Cacete. Ah, a parte a seguir tem a ver com o Crise Score? Eu joguei o Crise Score. Mas eu não lembro quase nada. E olha que eu joguei mais recente que o remake. Caralho, né? Caralho, né? Continua agora e não joga a parte 2 da demo. Tem parte 2 da demo. Ah, escuridão. Vai ter dia 21. Ah, pior que alguém tinha falado, né? Que vai ter outra, tipo, atualização na demo, né? Que vai ter outra, tipo, atualização na demo. Que vai ter outra, tipo, atualização na demo. Que vai ter outra, tipo, atualização na demo. A gente tem que ter outra, tipo, atualização na demo. Genova? Genova? Genova é...? Mamãe?! Soundtrack, né? Foda essa soundtrack aqui. O ar de fogo que o ar de fogo continua a arrematar, o que é o que é o que é o que é. Cloud! Certo, leve a cerneira do exterior. O que é isso? Se o controle mexe, só vibra só. Eu não assisti o trailer não, aqui tem um monte de spoiler no trailer. Daqui a pouco a gente vai ter que fechar as ozacom, os caras estão entregando tudo no trailer. Se acusar mesmo, eu não pude ver um monte. Seyphilus! Aqui é o material do material do material. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que é que eu estou acionando? O que é que eu estou acionando? Eu não posso te dizer que é uma coisa que precisa ser completamente diferente. Nacau, viu? Apenas, o Jero. Não sei... Eu também... Achei que ele já sabia nesse ponto aí. Como se fosse um monstro? Eu era um monstro e um monstro, ou seja, Sefiro... Eu me sentia quando criança. Eu era um outro homem. Eu era um homem especial. Eu era um homem especial. Eu era um homem. Eu era um homem. E eu era um homem. E eles становavam para o lugar. Mas, Sefiro... Mas... Sefiro... Calma gente, são só pixels. Nossa, essa olhada aí dela deve ter deixado com, né, galera? Tá, hein? Tá, tá? 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 Ah, ele vai virar o Drácula, tá ligado? Nossa, esse lugar aqui tá top, hein? Ah, deu spoiler que a gente não vai encontrar ele aqui, ó. Ah, eu não sei. Caralho, velho, lugar gigante. Eu lembro de ter encontrado ele aqui na ocasião. Foi no Crisis Core também? Ah, foi no Crisis Core mesmo, lembro dele lendo essas paradas aí. Acho que é a mesma cena, né? Tem série no canal do Crisis Core, se quiserem dar uma olhada lá. Eu acho que eu vou ter que achar minha própria série. Projeto de Genova. Sephiroth, o que você está fazendo? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, foi ano passado que eu joguei o Crisis Core, velho. Caralho, mano. E depois, Sephiroth, se tornou em casa. Eu gostei, eu gostei do Crisis Core. O que há para mim? Genova. A porta da corta deếtição. A senhora do Lucas do mundo de Sephiroth, o nosso nome é Codais. A, não... Já pensava que você achou. Não vamos a se pegar com o Sephiroth. Não, eu não vou deixar. Você sabe, Cloud? Mas eu acho que é uma história muito curiosa. A pessoa que eu encontrei em 2000 anos, parece que é uma espécie de riqueza. Eu percebi que é uma espécie de riqueza. E aí O que é o responsável do Jenova? O que é o professor Gust? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o professor Gust? A A Essa ficou muito doida mesmo, né? Tô olhando aqui no OBS Não tem o T-Link não É? Pior que o jogo passa essa vibe mesmo, né, de ler é ruim, né, olha aí, ó, ó, tinha uma caixa ali, ó, 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 ó Sim, o que é o que é o Seymphiros? Sim, o que é o Seymphiros? Sim, o que é o Seymphiros? Ah, o Seymphiros fez isso... ...Ele ainda está mais perto... ...Ele ainda... Com certeza... ...que nós somos os seus caminhos... ...Ele ainda não é? O Seymphiros? Não, não... Mas... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu acho que a gente saiu correndo pela vila também, né? Bom, não é estranho, né? Ai, cara... É foda, né? É foda, cara. Quem joga tanto jogo, mano? ... Ai... Você não passa ali mesmo? Onde que o jogo quer que eu vá aqui, mano? Tá dando uma agonia dele se arrastando assim, velho. Ah... Oxi! Você é um monte de boa, tá ligado? Ai, ai... ... Meu Deus, né? ... 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 O que é isso? O que é isso? Minha mãe... Cloud... Você está indo... Você está indo... Você está indo... Você está indo... Você está indo! Você está indo! Você está indo... Você está Bueno... Você está indo... Sevilossu... 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 Isso é o que eu vou fazer? Aaaaaah... Ele é um monte de livro, olha no que deu. Isso! O que você vai fazer? Ele é um monte de livro! Não se preocupe! Não se preocupe! Esses são os dois! Não se preocupe! 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 Isso é um jogo de terror já, né? Olha isso! Aaaaaah... 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 Aaaaah.... Não sei porque eles não atiram! Não veja, não morro. Pais? Segura-nos! Cena clássica, né? Sim, sim. Sim. Será? Não veja. Por quê? É o trailer? É o tal do trailer? Melhor sair? Tá. Vou na de vocês, então. É, gente. Então essa foi a demo. Tamo junto. Apareceu o Zack ali, né? É o trailer? Então tá bom. Beleza. Vou deixar quieto, então, gente. Só dar um pular aqui. Lançamento dia 29, gente. Ah, tem o pacote duplo. Para jogar a primeira parte esse. Bom, galera. Valeu. Tamo junto, então. Agora partiu outro jogo.